E aí galera, aqui é o Bruno. Quem acompanha os meus vídeos provavelmente já me ouviu falar que eu tentava farmar a PA no Tibia com Grandin Game porque era uma motivação que eu tinha pra passar mais tempo jogando e tentar pegar mais level. Porque por mim eu jogava Tibia uma hora por dia e foda-se. E não é que eu não curto jogar Tibia, só que depois de umas duas ou três horas o jogo começa a ficar cansativo pra mim. Independente de se eu fiz várias pausas durante as três horas. Mesmo se eu jogar Tibia por uma hora, depois deslogar e ver um episódio de Love Death Robots na Netflix e depois logar no Tibia de novo e ficar mais uma hora jogando, eu acho cansativo do mesmo jeito. A única forma que eu consigo jogar Tibia por muito tempo sem achar cansativo é quando eu posso fazer uma pausa de várias horas no mesmo dia e eu só consigo fazer isso nos fins de semana. Eu costumava achar que se eu jogasse três horas por dia pelo menos pra farmar a grana da PA eu consequentemente já tá fazendo XP suficiente pra competir de igual pra igual com o pessoal do meu level. E eu ia mesmo se eu caçasse onde dá XP, só que ao invés disso eu passava todo o tempo caçando onde eu sabia que dava grana. Desse jeito eu fazia mais XP do que eu ia fazer se eu jogasse só uma hora por dia mas eu ainda tava fazendo pouca XP pro meu level no final das contas. A minha meta no Tibia em relação a XP nunca foi só pegar mais level. A minha meta era competir de igual pra igual com todo mundo que joga Tibia. Só que a minha conclusão depois de ter jogado Tibia por tanto tempo é que não dá pra competir nesse jogo se você não dedicar boa parte do seu tempo livre todo dia. E até faz sentido pra mim ter que jogar todo dia pra não ficar atrás dos outros caras. O que não faz sentido é ter que fazer isso por 3 horas. Isso acontece porque o progresso no Tibia é baseado no tempo que você passa jogando e não necessariamente no quão bom você é, tá ligado? Se você passar uma hora por dia estudando programação, por exemplo, eventualmente você vai chegar no nível que a gente chama de Senior, que quer dizer que você zerou programação basicamente. Depois disso, não importa se você praticar programação por 15 minutos ou 4 horas por dia, o fato de que você é bom programando não vai mudar. No Tibia é diferente porque o que é considerado bom fica mais difícil toda vez que o top level vai lá e upa mais um level. Mas botando isso de lado, competir com os outros caras no Tibia sempre foi só uma das razões pra eu jogar isso aqui. A outra razão é que eu sempre curti MMORPG e eu acho o Tibia da hora independente do meu level. Sobre farmar Tibia Coin, eu decidi que não fazia sentido eu continuar pagando a PA desse jeito e eu só pago com grana RL agora. Eu até posso pagar a PA com grana em game de novo, mas só se eu tiver com muita grana sobrando e eu não tiver com o que gastar. Já teve uma época onde eu pagava PA com grana em game sem precisar ficar muito tempo jogando, mas isso foi numa fase diferente do Tibia. Quando eu comecei a farmar item de emboiment pra vender e conseguir grana, eu não tinha nem pegado o level 100 no Sykes ainda e o preço da Tibia Coin era muito menor do que é hoje. Ter grana em game pra pagar PA costumava ser só uma consequência da forma que eu jogava, tá ligado? Eu falo que era uma consequência porque eu tava só tentando fazer XP caçando num lugar pro meu level. Quando eu era level 60, eu não caçava cult de Liberty Bay só pela grana que eu fazia farmando Hope Belt lá. Fora isso, eu caçava lá porque eu era level 60 e cult de Liberty Bay é uma hunt pra level 60. Depois que eu peguei level 80 e comecei a caçar nos Brandaff de Alahar, que foi quando eu comecei a fazer grana pra pagar a PA, eu também caçava lá porque Brandaff de Alahar é pra level 80. Independente do lugar dar profit ou não, eu precisava caçar num lugar pro meu level de qualquer jeito. Se consequentemente o lugar pro meu level ainda desse grana era melhor ainda, porque além de XP eu também precisava de grana pra comprar os bagulho. Eu tava matando dois coelhos com uma SD só. Se algum dia isso voltar a acontecer, se o lugar que eu caço uma hora por dia, por qualquer motivo que seja, eu tiver dando grana suficiente pra pagar a PA, nesse caso eu até posso voltar a pagar a PA com grana em game sempre. Mas enquanto isso não acontece, enquanto eu não tô level 600 caçando em Laura Rochamua, eu vou continuar pagando a PA com grana em RL mesmo e já era.